Muito bom dia meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná, passando hoje aqui para desejar um ótimo dia para vocês, ótima quinta-feira, dizer que aqui no nosso estado faz dia que não chove, principalmente aqui na minha cidade, muito seco o clima, muita poeira, mas agora hoje amanheceu assim nublado, tudo nublado, eu creio que hoje vai vir chuva, vai vir água, eu quero mandar um abraço a todos vocês de perto, de longe, em especial para o LLS Reparos Automotivos, meu amigo Reginaldo e também a Desterro Diniz Orlando Castro, do canal Artes e Madeira, Rogel Elis do canal Sítio Boa Esperança, um abraço também para o Iveraldinho Ribas, aqui da minha cidade, ele também tem um cantinho, um abraço para Amas Costuras, Lilica Simplicio, não esqueci ainda da Lilica, daquele desafio que você fez, dá para mim responder, tá bom? Me aguarde em breve, e ontem não deu para fazer live, cheguei um pouco tarde do trabalho, fui fazer uma viagem a trabalho, mas hoje, se Deus quiser, a noite teremos live, a partir das 20 horas e 30 minutos, então vocês são meus convidados para vir fazer essa live juntamente comigo, participar, tá bom? Interagir conosco, também quero mandar um abraço para o Damião Brasil Misturado, lá do Belém do Pará, a Rosinha do canal Vida Abundante de Sergipe, Deus abençoe a todos vocês, a tia Carminha, também que é da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro também, quero deixar um abraço para ela e para os demais que estão acompanhando esse vídeo, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.